O bem ilumina um sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá um abrigo, é quem estende a mão. Num mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor. Às vezes é bem mais valorizado, amado e deusado, quem é traidor. E o bem vem pra acabar com o desamor, se a luz do sol não para de brilhar. Se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém. E vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz só o bem, quando faz só o bem. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar. O mal não pode superar. Quem tem fé... O mal não pode superar. E aí